Fala galerinha, tudo na paz por aí? Mensagem de hoje, pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro, sou motorista de aplicativo aqui em Maringá E esse vídeo é pra você motorista que às vezes deixa as piores corridas entrarem no seu destino aí, certo? Tô há 25 minutos sem aceitar nenhuma corrida, porque duas coisas que não voltam mais A história e o tempo, certo? Beleza, perdi 25 minutos Mas eu tô gravando pra vocês aqui, ó Tô gravando pra vocês, tô fazendo história aqui pra frente Mas eu, motorista de aplicativo, não vou me sujeitar a corridas ruins Se você vai perder seu tempo, correr o risco do seu carro aí bater num horário de pico Por causa de corrida de 1,50, 1,70 km, você tá por fora Você tem que pegar as melhores corridas, agora horário de pico, 8 da manhã, cheio de dinâmica A Uber não tá querendo te pagar Faça história, não aceite Não deixa ela manipular os teus ganhos Você motorista Maringaense Perca tempo, mas faça história Se você se sujeitar a corridas de 1,50, 1,70 km Você vai tá perdendo tempo Tempo, vai tá perdendo seu tempo Por quê? Porque é melhor você perder seu tempo parado, economizando seu combustível Do que perder seu tempo aí, ó Com dinâmica Eu tava 3 reais 3 reais de dinâmica eu tinha ali Tinha 3 pilas de dinâmica Tocou duas corridas ruins Eu já perdi os 3 reais Certo? Aí agora sumiu tudo Aí agora voltou 1,25 Eu tô aí há 27 minutos Sem pegar corrida nenhuma Mas Perdi meu tempo, perdi Só que eu fiz história O que passou, passou Certo? Só que eu não aceitei Eu não me sujeitei aí A realidade que ela Que ela impôs sobre Sobre o dia de hoje Certo? Essa é a mensagem Já deixa seu like Você que não é inscrito no canal Se inscreva É muito importante aí Pra que você Continue vendo aí Os conteúdos criados aí Pela Pelo JP Uber do Zero Fechou meus amigos? Essa é a mensagem de hoje Certo? Ontem foi um dia muito bom Domingo foi ótimo Saí trabalhar 4 da tarde Gravei um vídeo pra vocês Lá no aeroporto Domingão foi top Top mesmo 4 da tarde 5, 6, 7, 8 270 reais Rodei pouco Fiz muita corrida Aeroporto É Segunda-feira Foi Não vou dizer péssimo não Mas Trabalhei o dia todo aí Fiz 280 pila E Terça-feira Que é hoje Estou a meia hora Sem aceitar Corrida nenhuma Por valores Baixos Valores Que não condizem Com a realidade Que não condizem Com a realidade De hoje Do horário dinâmico aí Certo? Ó 23% Taxa de aceitação É Por quê? Por não aceitar Corridas Que a Uber Manipulam a gente aí A pegar qualquer valor Então você Motorista Maringaense Faça a história Vamos ganhar dinheiro De verdade O final do ano Tá chegando Não deixa Que a Uber Manipula aí Tirando seus 30, 40, 50 reais Aí Diário Que ela tira Assim Brincando Só por você Às vezes Num horário de pico Desse aí Ela cobrar Do passageiro X valor E te passar Repassar pra você Nem a metade Entendeu? Essa é a minha dica De hoje Seja um motorista Consciente É importante Que você Dê valor aí No seu bem material Que é o seu carro Que eu acredito Que todo mundo aí Que tenha carro 2010 pra cima Pelo menos 40 mil Vale 40, 50 mil Então não deixa Que um capital De 40 ou 50 mil Se reverta aí Em corridas De 5, 7, 10 reais Nesses horários De pico É 8 da manhã Gente É 8 da manhã Ó Zero reais Zero pila Ó Tava até lendo Um livro aqui Ó Falei Melhor eu ler um livro Do que Perder meu tempo Com corridas Que não Condizem a realidade Tô aqui no Eurogarden Certo? Tava cheio De dinâmica Eles me deram Aí 1,50 E Não condiz Com a realidade Pessoal Infelizmente Aí Temos que ser Motorista consciente Beleza? Forte abraço A todos Deixa seu like Você que não é inscrito No canal Deixa nos comentários Também Não sou inscrito No canal Porém Porém A partir desse vídeo Aí Vou começar Vou ser inscrito Aí Desse Desse conteúdo Aí que você cria Fechou meus amigos? Deixa nos comentários De qual cidade Você fala Referente A um comentário Que eu recebi Recebi um comentário De corridas Do aeroporto Se Quando eu chego Até o aeroporto Levo passageiro Chego lá Se no caso Olha aí Você é doido Companheiro Vai A 99 Ontem Foi muito bem Teve muitas corridas Boas Aproveitei o dia de ontem Para Para trabalhar Para a 99 A Uber Estava péssima Então Eu trabalhei Para a 99 Fiz bons ganhos Na 99 Valeu a pena Ganhar um dinheirinho Na 99 Mas voltando lá Pessoal É Olha o Eurogarden Top demais Esse barco Hospital da criança Lindo 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 Voltando lá Pessoal Corridas Aeroporto Chegou no aeroporto Às vezes Fica aquele passageiro Ali Moscando Aquele passageiro Que está tentando Chamar Uber Coisa e tal Aí você chega Para ele E fala Fim de Deus Você quer ir lá Para Maringá Ele fala Eu quero Aí você leva ele Aí você tem que Cobrar no mínimo Uns 35 pila Para levar ele Pela Uber A Uber Vai te lançar Corridas aí De 23 24 reais Aí você vai ter Que voltar Por esse valor Certo Para não acabar Perdendo dinheiro Para não ter Que voltar vazio Beleza Um forte abraço Mas eu ouvi Eu ouvi dizer Não Eu levei Um passageiro No domingo E aí ele falou Que um motorista Comfort Chegou até ele Lá na casa dele E falou que era 30 reais A mais A corrida Acho que tinha dado Tinha dado isso aí 29 E aí ele falou Que para ir para o aeroporto Era 30 Cara É o valor do táxi Valor do táxi 70 pila 60 pila E aí O motorista Falou isso para ele Aí ele Todo emburradinho Falou que não ia O cara rico Falou Não vou Não vou Aí foi Chamou outro Aí o outro Trouxão Lá chegou E aí Ontem E aí domingão Por tá Por tá Acreditando Que ia ter corrida Lá no aeroporto Acabei indo Pelos Pelos 29 Mas cheguei lá Peguei uma corrida De 25 de volta Então deu 54 tudo Então valeu a pena Mas enfim né Cada um ganha dinheiro Da forma que consegue Então dessa forma Estou passando para vocês Aí também Como eu ganhei dinheiro 8 34 minutos Sem fazer corrida Sem fazer corrida Alguma Perdi meu tempo Perdi meu tempo Aí Mas tá bom Tamo na lida Pra isso Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima